Olha ele ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, peraí. Gente, ele tá farejando. Gente, ele tá farejando. Nossa senhora, velho. Opa. Ai, meu Deus. Nossa senhora, ele passou aqui em cima da gente, velho. Salve, salve, galerinha do YouTube. Tudo beleza com vocês aqui? Quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui em uma família de velociraptores, pessoal. Olha só, deixa eu ver. Este daqui é o meu papai, né? Tem a crista azul na cabeça. Eu tô quase igual a ele, só numa versão bem miniatura, ó. Minha mãe é aquela que tá ali bebendo uma água, pessoal. Bom, seguinte. Olha a diferença de tamanho entre a gente. Olha o tanto que eles são bem maiores do que eu, velho. Meu Deus do céu. Eu tô nadando. Calma aí, não é pra nadar, não. Só quero beber água. Deixa eu ligar a HUD aqui. Aí, beleza. Mano, eu tô nadando. Eu só quero beber água. Pera aí. Aí. Nossa, é um pouquinho difícil beber água com ele. Calma aí. Aí, tamo bebendo. Perfeito. Ó, minha mãe e meu pai estão se comunicando ali, beleza. Nossa, tinha uma ossadinha aqui e agora ela não tem mais. Nossa, eu ia me alimentar dela. A gente vai ter que sair pra algum lugar pra poder caçar alguma coisa, viu? Ô, mamãe. Papai. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Preciso comer alguma coisa. O que que a gente vai caçar, hein? A gente é muito pequeno. A gente não consegue caçar coisas grandes. Só a gente tem que caçar coisinhas pequenas. Quem sabe um psitaco, algum orotromeus. Alguma coisa assim. Opa. Escutaram? Ó, eles escutaram, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí que eu sou lento. Estão vendo ele? Ó, colocaram o bote. Opa. Foram, foram, foram. Acharam ele, acharam ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega ele, pega ele. Vai, 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 vai. Aqui o psitaco, o psitaco. Caça ele, gente. Caça ele. Eita. Tão mordendo, tô mordendo, tô mordendo. Eita, mas eles estão se mordendo também. Aí, morde, morde. Morde, morde. Morde. Ai. Cadê, cadê, cadê ele? Eu sou muito pequeno, é muito confuso. Aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega ele, gente. Aqui, 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 aqui. Só que eles têm que tomar cuidado para eles não se morderem. Parece que um olhinho dos meus pais já tá machucado já, hein? Ó. Aqui. Isso, mordeu. Vem, mordi. Vai, pega ele, pega ele. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega. Nossa senhora, é muito difícil matar um piscita com assalto de velociraptor, velho. Cadê ele? Aqui. Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe. Ah, não, esse aqui é meu pai. Vai, pai. Vai, 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 vai. Isso. Ah, mandaram muito bem. Nossa senhora, minha mãe precisa deitar. Deita, mãe. Parece que vocês se morderam no ataque. Aí eu não tô entendendo essa estratégia de vocês, não. Olha aí, tá tudo mochucado, velho. Aí. Que isso? Vamos comer, vamos comer. Pera aí. Eita. Nossa senhora, eu sou tão pequeno que a carcaça até buga aqui pra mim. Calma aí. Aí. Tô comendo, beleza. Vamos lá, enche, enche. Tá quase, tá quase, tá quase. Tá quase. Isso. Enchi minha fome já. Ó, parece que meus pais já estão recuperados aqui do sangramento, porém eles ainda estão meio machucados. Bom, pessoal, seguinte. Vou falar algumas curiosidades pra vocês relacionadas ao Velociraptor. Vou aproveitar e já vou indo tomar água também, porque minha água já está baixando. Ele é um terópode e ele viveu aproximadamente 75 a 71 milhões de anos atrás. Ele podia alcançar a velocidade de 64 km por hora, tinha 2 metros de comprimento, 50 centímetros de altura e pesava até 15 quilos, pessoal. Então, ele era um carnívoro relativamente pequeno, não era muito grande, porém como ele vivia em grandes grupos, né, ele podia fazer grandes estragos, pessoal. Agora, vamos lá. Já estou enchendo minha água, mas um gole eu acho que fica totalmente cheia. Isso, perfeito. Bom, a comida está ali, eu vou ficar perto da comida, eu não vou ficar perto do ninho. Porque como eu sou filhote, minha fome acaba descendo muito rápido. Deixa eu farejar, que eu me perdi da carcaça. Ela está aqui, ó. Está aqui, ó. Acho que ela já virou até ossadinha já, viu? Cadê ela? Aqui, ó. Aí, ó. Já virou ossada já. Calma aí. Ah, mas aí quem está em cima de mim? Aí. Nossa, é muito difícil conseguir comer com ele, velho. Como é que vai dar certo? Deixa eu virar. Calma que tem que achar a posição certa aqui. Aí, ó. Consegui. Aleluia. Perfeito. Bom, agora a gente pode ficar aqui tranquilo, relaxar um pouquinho, ficar bem de boa. Seguinte, está todo mundo aqui de boa, porém a gente tem que tomar muito cuidado. Porque como a gente é pequeno, muitas criaturas da ilha são muito perigosas para a gente, certo? Então, todas elas representam uma ameaça. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, velho. Ó, minha mãe me... Opa! Escutaram? Mãe, pai, são o Uta Raptor. Ele é um parente nosso, mas ele é muito maior do que a gente. Será que é só um? Meu Deus do céu. Opa! Está aproximando. Está aproximando. Gente, ele está aqui perto. Cadê ele? Olha ele ali! Ele está ali, ele está ali, ele está ali. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, espera aí. Gente, ele está farejando. Gente, ele está farejando. Nossa senhora, velho. Opa! Ai, meu Deus! Nossa senhora, ele passou aqui em cima da gente, velho. Acho que ele sentiu o cheiro daquela carcassinha, velho. Acho que ele está se distanciando, pessoal. É, ele está se distanciando. Muito bom isso, muito bom. Deixa eu vir aqui beber um pouquinho de água. A ameaça do Uta Raptor já passou. Então, está todo mundo tranquilo, mas de boa. Acho que meu pai e minha mãe estão deitados ali atrás. Deixa eu vir aqui. Tem que tomar cuidado. Ó. Já tem um Triceratops. Opa! Tem alguma coisa além do Triceratops ali, hein? E eu acho que é um Espinossauro, velho. Nossa senhora, cadê meu pai e minha mãe, mano? Eu não sei, eu vou ali ver. Eu vou ali ver. Nossa, eles estão aqui na frente brigando, velho. Cadê, cadê? Eu sou muito pequeno, eu não consigo enxergar nada. Vou pular. Ali! Acabei de ver, consegui ver. Olha ali, eles estão brigando, eles estão brigando. Nossa, velho. Olha a batalha dos dois ali. Como eu sou pequeno, eu posso chegar bem perto. Pra poder me aproveitar e ver melhor essa briga, hein? Só que eu não sei onde é que tá meu pai e minha mãe. Mas com certeza eles escutaram isso daqui, viu, galera? Olha só. Nossa, o Triceratops tá muito machucado. O Triceratops tá extremamente machucado, velho. Ih, eles correram pra longe. Nossa, o Espinossauro matou o Triceratops. Meu Deus, velho. Cadê meu pai e minha mãe, cara? Cadê eles? Cadê eles? Nossa, velho. Não tô acreditando nisso. Cadê meu pai e minha mãe? Pai, mãe. Cadê vocês? Ó. Eles estão se comunicando. Ó. Meu pai chegou aqui. Olha o Espino deitado ali. Por que você tá ameaçando ele, pai? A gente não consegue ganhar essa luta aqui, não, mano. Olha o tamanho dele em relação a gente. Nossa, olha o tamanho dessa carcaça do Triceratops, velho. Vai, vamos com cuidado. Cadê a mãe, pai? Vamos com mais cuidado aqui. Cadê? Olha o Espino aqui. E aí, Espino? Que bom. Nossa, galera. Olha o tamanho do Espino em relação a gente, velho. Meu Deus, ele é muito grande. Opa. É minha mãe aqui? Ai, que isso? Meu pai, não! Que isso? Meu pai atacou ele. Por que você fez isso, pai? A gente ia ficar na carcaça. Por que você fez isso? A gente ia ficar aqui na carcaça, velho. Ah, mano. Eu não acredito nisso, velho. Nossa, eu tô aqui dentro da carcaça. Ai, o Espino aqui! O Espino aqui! Mano, meus pais estão atacando o Espinosauro mesmo, velho. A gente não vai conseguir tomar essa carcaça pra gente não, hein? Aí... Aí, tô comendo. Não tô, não tô comendo. Eu não consigo comer a carcaça, eu sou muito pequeno. Ó, o Espino tá voltando, Espino tá voltando. Esconde pra dar carcaça. Esconde pra dar carcaça! Nossa, olha o Espino aqui. Mas a gente tem que roubar a carcaça dele em silêncio, hein? Olha, ele tá comendo. Ele não sabe que a gente tá aqui. Ele não sabe que a gente tá aqui. Pera. Mano, meu pai continua atacando ele. Ai, velho, eu não consigo comer. Ela é muito grande. Ai, meu Deus, ele foi me ver. Cuidado, calma. Olha, ele deitou. Olha ele aqui! Meu Deus, eu tô no pé dele, velho. Gente, a carcaça é tão grande que eu não consigo comer ela. Vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui. Não tem como comer essa carcaça, não. Ela é muito grande pra gente. Vambora, vambora. Ô, Espino ali, velho. E aí, Espino? Não, 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 não. Ih, olé. 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 Mãe, pai, socorro. Vambora daqui, vambora daqui. Vamos, 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 vamos. Ó. Quem que é você? Você é minha mãe. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair. Vamos sair. Ó, vamos parar aqui pra gente poder passar a noite. O Espírito tá ali de boa, precisa recuperar a estamina, então vamos dormir por aqui. Bom, pessoal, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta família de Velociraptor, certo? Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês, deixem o feedback também, deixem suas ideias para os próximos vídeos, fechou? E se você não conhece meu trabalho, caiu aqui de paraquedas, já deixe também a sua inscrição, ative o sino de notificações para saber sempre que saem os vídeos novos, fechou? Então, um grande abraço a todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho